Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade. Hoje, nós vamos pintar balões e escrever palavrinhas com as vogais. Primeiro, nós vamos escrever o nosso nome. Eu escrevo o meu nome, você escreve o seu, combinado? Primeiro, utilizando sempre o lápis de escrever e uma borracha. Não precisa ser igual a minha, pode usar a borracha que você tiver, combinado? Vamos escrever o nome. Eu vou escrever de caneta, senão vocês não vão conseguir ver o que eu escrevi. Fica muito clarinho o lápis. Vamos lá, faz o seu nome aí que eu já vou fazer o meu. Eu vou fazer o meu sobrenome. Quem souber, também pode já colocar o sobrenome, combinado? Então, agora nós vamos fazer os nossos balõezinhos. Hoje, nós vamos fazer uma coisa muito legal que eu tenho certeza que vocês vão amar. Nós vamos pintar os balões com canetinhas. Tenho certeza que vocês adoram pintar com canetinha. Mas vocês têm que prestar muita atenção. Se você ficar muito tempo com a canetinha parada, ela vai furar a sua folha. E se você usar uma cor muito escura, a gente não vai conseguir ver o que está escrito. Então, a gente vai usar só o amarelinho, o azul claro e o verde claro. Combinado? Eu já vou deixar as minhas canetinhas aqui. Mas primeiro, nós vamos fazer a nossa atividade. Com o lápis de escrever, nós vamos juntar as letrinhas e formar palavrinhas. Esta é a letrinha O. Neste balão, tem a letrinha I. Se nós juntarmos O mais I, nós formamos uma palavrinha. Quem sabe qual palavrinha é essa? Oi! Tudo bem com você? Ah, eu estou brincando. É a palavrinha Oi. Vamos escrever? O, o O é uma bolinha. E, o I é um tracinho. Oi! Escrevemos uma palavra. Viu como é fácil? Você já consegue fazer palavras. Vamos fazer mais uma palavra que você utiliza muitas, 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 muitas vezes no dia. Querem saber qual é? Prestem atenção. Nós vamos utilizar a letrinha E mais a letrinha U. Quem sabe o que forma? Eu. Quantas vezes você não fala eu no dia? Muitas, não é? Eu quero, eu vou, eu posso, eu gosto, eu sou. Quantas coisas a gente fala utilizando a palavra eu e olha como é tão facinho de escrever. Vamos escrever aqui dentro do balão. A letrinha E, um tracinho, uma, duas, três perninhas. E, U. Parabéns, você aprendeu a escrever duas palavrinhas hoje. Você escreveu a palavrinha Oi e a palavrinha Eu. Viram só como é muito fácil? Vamos fazer mais uma. Aqui nós vamos precisar da letrinha O mais a letrinha U. Quem sabe o que vai escrever essas duas letrinhas? Vai formar a palavrinha OU. Você já usou a palavra OU? Tenho certeza que já. Quando alguém, por exemplo, pega o seu brinquedo, você não fala OU. Isso aí é meu. Fala, não é? Viu? É uma palavra que a gente também usa bastante. E também é pequenininha e muito fácil de escrever. Vamos escrever? OU, uma bolinha. UU, para baixo, vira e sobe. OU. Nós escrevemos três palavras hoje e vocês estão de parabéns. Já estão conseguindo ler e escrever. Viram só como é muito fácil? Agora eu vou tirar todas essas letras daqui, porque nós vamos colorir de canetinha. Gostaram, né? Vamos lá. Bem devagarinho, bem clarinho. Não usem cores escuras, senão vai tampar tudo que a gente escreveu. Eu vou pintar a minha palavra OI de amarelo. Podem pintar a de vocês. Evitem passar muitas vezes em cima e ficar com a canetinha parada no lugar, senão ela vai furar a sua folha. Tá bom? OI! Eu vou pintar a palavra OI. Eu vou pintar o OI. E vou pintar o I. Eu formei a palavra OI. Prontinho. Prontinho. Eu vou pintar a palavra OI. Pronto. Eu pintei a palavra OI. Viram só? Viram só? Escrevemos duas palavras bem facinhas, não é? E inclusive já conseguimos ler e escrever. Parabéns, crianças! Para terminar, eu vou usar o azul claro. Lembre-se de usar a cor clarinha, hein? Eu vou pintar a palavra OU. O, U, OU. Muito bem, crianças! Ficou lindo! Ficou bem colorido! Pintar com canetinha é muito legal, não é? E nós acabamos aprendendo três palavrinhas. OI. EU. E OU. Parabéns para vocês! Continue fazendo as atividades. Quem quiser pode fotografar e colocar a foto lá no Instagram e marcar o alfabetização remota. Nós vamos amar ver as suas atividades. Um beijo, crianças, e até o próximo. Tchau!